O público dirigiu-se à Casa da Cultura de Paredes para assistir à peça A História da Boneca Abandonada pela Companhia de Teatro Valdo Sousa. No entanto, devido a um contratempo que envolveu os atores da companhia, acabou por assistir a um filme de Charlie Chaplin. Nós realmente para já temos imensa pena de não trazermos cá a história da boneca abandonada. A estreia foi feita ontem no Porto, aliás em Vila Nova de Gaia, o espetáculo correu muito bem, mas só não correu mal, foi aquilo que nós chamamos o quarto ato, ou seja, o convívio que fizemos desagou numa pequena intoxicação alimentar, o que impediu que os atores hoje estivessem cá. Entretanto, há uma coincidência muito curiosa que gostaríamos de referir, que é a seguinte. Nós tínhamos previsto, como complemento dos nossos espetáculos de teatro aqui na Casa da Cultura, apresentar um pequeno ciclo de cinema. Nós optamos sempre por fazer espetáculos pequenos, de 30 a 40 minutos. E, então, às vezes os pais desejariam que as crianças ficassem aqui um pouco mais de tempo. A coincidência é que nós, de facto, tínhamos começar exatamente hoje esse pequeno ciclo complementar de cinema. E, então, na impossibilidade do espetáculo a ser realizado, estão neste momento a assistir ao circo do grande Charlie Chaplin de Charlot. Apesar da alteração do programa, o público ficou e ocupou todos os lugares do auditório da Casa da Cultura. Pois vinhas ver uma peça de teatro, não era? Era. Só que houve um contratempo e acabaste por assistir a um filme. Gostaste? Gostei. Era sobre o quê? Era sobre um circo, coisas que não gostavam, que as pessoas não gostavam nada, só que havia um polícia atacar um ladrão que estava lá. O ladrão e o polícia vaziam coisas engraçadas. Era sobre um homem que foi ao circo, que era um vagabundo e que encontrou emprego no circo. Costumas ver filmes de Charlot? Não. Gostaste? Gostei. Sabendo que não ia haver a peça, decidiste na mesma ficar cá. Porquê? Achei interessante ver filmes. Gostaram? Sim. Era sobre o quê? De um circo. Gostou-me a vir à Casa da Cultura, no âmbito do programa Famílias, assistir aos espetáculos? Sim, sempre que posso. Estou a gostar. Os filmes de Charlot são sempre maravilhosos. Ela também gostou, embora não sei valer, mas está sempre muito engraçado mesmo. Eu tenho gostado. Sempre que venho, gosto sempre. Agora tem havido mais variedade e tem havido mais vezes, mas antigamente até se sentia falta mesmo de espaços destes, quer para crianças, quer para adultos também. Penso que agora a Casa da Cultura está a evoluir bastante nesse aspecto. A história da boneca abandonada foi adiada para data a definir, de acordo com a disponibilidade da Casa da Cultura de Paredes.